E aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius pra gente poder falar sobre alguns assuntos relacionados a Mortal Kombat, óbvio, né, cara? Sobre o Onze e também sobre o filme Scorpions Revenge que está chegando neste mês aí em Blu-ray pra gente poder conferir aquela delícia ali. O primeiro deles é sobre algumas postagens que rolaram recentemente aí no site IMDB, sobre alguns personagens que possivelmente podem aparecer no Kombat Pack, mas a gente já avisa de gentilão que isso aqui que a gente vai comentar sobre este site não passa apenas de rumor e especulação novamente, principalmente porque no IMDB é uma parada mais liberada, né, Alanius? As pessoas podem editar ali ao seu bel prazer e tal e confundir a cabeça de muita gente, né, brother? A gente já viu algumas postagens lá do IMDB que depois, mais pra frente, foram alteradas. Se vocês pegarem alguns vídeos nossos, lá de trás, inclusive, vocês vão ver que a gente usou, né, a referência ali. Algumas sofreram alterações, outras não. Então não é nada caso encerrado, entendeu? Ninguém está batendo o martelo aqui, mas pode ser que bata o martelo. Exatamente, cara. Então a gente pede que todos aí tratem essas informações com muito cuidado e também até pra poder alertar quem possa ver isso ali e falar tipo Caramba, confirmou! Não, não, calma. Entendeu? Confirmação mesmo só vem através da Netherrealm e através da Warner. Mas antes de continuar a falar sobre isso, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo. Se quer ver no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, está aparecendo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanius. Então vamos lá, meu querido Alanius, comece a falar aí, rapaz, sobre esse primeiro assunto que temos que debulhar neste vídeo de hoje. O primeiro assunto que a gente vai comentar é em cima do IMDB, dessa alteração que foi feita ali em cima do cast do Mortal Kombat 11. Onde a gente viu alguns nomes que a gente já conhece, já são da casa e trazem aí uma certa sugestão em cima daquilo que a gente meio que imagina que possa vir em um Kombat Pack 2. Vamos dar uma olhadinha nesses nomes aí. Alguns deles ali são bem interessantes. Exatamente, cara. A tela já está aparecendo aqui pra vocês, entendeu? A gente está na página do IMDB do Mortal Kombat 11, como vocês podem ver aqui, na seção Full Cast and Crew. Ou seja, as pessoas que trabalham no projeto e as pessoas que estão participando ali, seja como personagem, alguma coisa do tipo, ou só como voz, entendeu? E a parada interessante que a gente precisa comentar com vocês, nós temos aqui todos os dubladores originais dos personagens, né? Da versão americana e tudo. Nós temos aqui, por exemplo, a dubladora da Sony Blade, que é a Honda House, e todo mundo conhece ela aí do UFC, entendeu? É uma lutadora bem famosa. Temos aqui embaixo o Cary Hiroyuki Tagawa, que emprestou não só a sua face, mas também dublou o Xangão, Alanius aí. Obrigado, Cary. E mais abaixo aqui, cara, apareceram alguns nomes bastante interessantes que deixaram a gente bem ressaviada aqui nesse negócio, Alanius. Por quê? Temos aqui, gente, Perry Shin, como Takeda Takahashi, aparecendo aqui entre parênteses como a voz do personagem. E temos também Johnny Young Bosch, que fez a voz do Kung Jin, cara. Só que não para por aí. Um pouco mais abaixo, Alanius, nós temos aqui Ken Lally, que fez também o Smoke, cara. Se a gente for olhar, esse Ken Lally, ele fez o Smoke lá no Mortal Kombat 9. O Perry Shin, ele fez o Takeda Mortal Kombat X, XL. E o Johnny Young, ele fez o Kung Jin, lá no Mortal Kombat X, barra XL, também. Então, se a gente for fazer uma análise aí, supondo que esses caras fossem adicionados à franquia, nada mais justo do que colocar esses nomes. A gente precisa ver que lá no começo, eles tinham adicionado alguns nomes para alguns personagens do Mortal Kombat aí, que depois foi alterado quem seria a voz. Mas o personagem ficou. E a ideia da alteração recente, né? A gente tá vendo aí o Keith David como voz do Spawn. Esse do Keith, eu acho que é interessante porque eu não lembro se a alteração é recente ou se ele já tava lá do começo, quando começaram os rumores de que o Spawn estaria no jogo. É, o mais interessante disso aqui também, além do Keith David ter aparecido aqui, a gente não sabe quando exatamente que foi isso. Essas pessoas que apareceram aqui, como Kung Jin, Takeda, até mesmo Smoke, Pelas nossas pesquisas que apareceu isso aqui no Reddit e tudo mais, isso foi postado recentemente, logo depois do datamining que rolou lá do SteamDB, que a gente até trouxe vídeos pra vocês aqui também, com essas especulações sobre o Aftermath Collection, possíveis personagens pra um Kombat Pack 2 e tal, que a gente especulou também em cima. Então a galera começou a se perguntar o que significaria isso. E tem algumas explicações que a gente tem que levar em consideração aqui também. A aparição disso aqui não necessariamente quer dizer que esses personagens estarão, entendeu? Principalmente o Smoke, que nós até discutimos entre a gente aqui ser bem difícil a possibilidade dele estar, por conta de já ter tido o Triborgue ali no Mortal Kombat X, apesar do Human Smoke ser diferente dessa versão robótica dele, entendeu? Ainda assim, o personagem esteve ali, então é bem complicado dele vir, até porque ele também tá num golpe do Shansung. O Takeda e o Kung Jin podem ter uma outra interpretação também, entendeu? O Takeda a gente acredita fortemente que ele possa aparecer, porque é um personagem que é muito forte na comunidade, a galera gosta muito dele, ele é um tanto popular, eu diria, já o Kung Jin nem tanto. Só que, esses caras estão listados aqui como voice apenas, né? Que é a voz dos personagens. Quem sabe isso daqui pode não ser apenas a voz deles aparecendo em alguma cinemática de final de arcade de algum personagem. É, pode acontecer, mas é uma situação um pouco difícil, né? Sim. É interessante lembrar, Kung Jin era um personagem que muita gente jogava. Takeda, como personagem, ele acabou sendo um pouco mais popular. Mas eu acho difícil eles colocarem o Takeda e não colocarem o Kung Jin. Sim. Porque, quem não, não, a galera que jogava de Kung Jin, a hora que aparece o Takeda, vão reclamar porque não tem Kung Jin. Vai ficar faltando só ele dos quatro? Meio que virou o grupinho dos novados ali do Mortal Kombat XL, entendeu? Então acredito que muita gente possa dar uma reclamada mesmo, se vier Takeda e não vier Kung Jin. É, então eu acho que se colocar um, coloca o outro. Acho muito sugestivo ter aparecido esses nomes aí. Acho muito oportuno ter aparecido esses nomes logo depois do Datamined. Não sei, como eu disse, já aconteceu de a gente ver nome aparecendo aí e depois é feita uma alteração e o cara não tá. No entanto, é bem curioso ter sido feita essa alteração aí na lista e tudo mais. E aí é uma discussão pra gente aqui. E será que isso significa um Kombat Pack 2 aí estar em andamento realmente com esses personagens? É coisa pra gente pensar. Exatamente, cara. E é justamente isso que a gente quer que vocês, depois do vídeo, comentem aqui embaixo. O que vocês acham disso aqui, entendeu? Com todo esse histórico que a gente passou do IMDB, inclusive dele poder ser editado por outras pessoas. Vocês acham que isso aqui pode ter sido alguma coisa de tease, né? De dar uma atiçada na comunidade aí pra esses personagens estarem vindo? Ou vocês acham que foi uma piada de mau gosto? A gente vai curtir ver a opinião de vocês. Só que não acaba por aí, Alanios. A gente ainda tem que comentar sobre mais um assunto nesse vídeo de hoje, porque recentemente, cara, já tem alguns dias na verdade, saiu um trecho aí do Mortal Kombat Scorpion's Revenge, da cena do barco ali, característica, que a gente vai comentar daqui a pouco. E também, hoje, data dessa gravação do vídeo, saiu um trailer dublado do filme no canal da Warner Bros. Brasil, mano. E a gente vai comentar sobre isso daqui. Primeiramente, sobre essa cena que saiu, Alanios, é muita referência, cara. É demais. Eu me senti assistindo uma versão animada do filme da década de 90. Gostei muito. É interessante porque a gente vê o barco característico, entendeu? Como acontece no filme ali. Eles indo pra ilha do Shandsung, que o Raiden menciona esse diálogo como um vale. O Johnny Cage chega lá todo fanfarrão, tirando onda com todo mundo, quando ele conhece o Liu Kang e a Sonya, não acreditando muito nas coisas que acontecem. Todo cheio de si, né? Por ele ser um ator famosão de Hollywood. A gente vê ele dando aquela leve cantadinha na Sonya, a Sonya nem aí também. O próprio Liu Kang falando que ele treinou bastante pra poder participar desse torneio. Aí, até a forma que ele apresenta o Raiden, né, Alanios, o Liu Kang, para o Johnny Cage, lembra bastante quando ele fala no filme pro Johnny Cage que é o Lorde Raiden, protetor do reino da Terra, deus do trovão, que não sei o quê. É muito parecido. Aí eles fizeram aquele incremento, né, de o Johnny Cage cumprimentando o Raiden, aí o Raiden fala que se eles não conseguirem vencer agora, o reino da Terra não será mais o mesmo e tal. Então, assim, lembra demais essa cena, apesar de algumas mudanças, entendeu? Eles deram uma atualizada, né, colocaram um pouco mais de Johnny Cage ali, interpretando, né, fazendo cena e tal, tirando um barato ali, demonstrando que ele não tá acreditando em nada daquilo. A gente vê o mesmo padrão de descrença, inclusive, algumas falas muito parecidas, se não iguais as do filme. Eu, particularmente, gostei muito disso. Muito mesmo. Porque, apesar de algumas falhas ali, esse filme, ele fez um trabalho muito bom pro Mortal Kombat. Eles estão no barco e eles estão se aproximando do Veil, que é, na verdade, como se fosse realmente um véu de noiva, sabe? Tipo, alguma coisa que cobre, que é o que vai separar os reinos, né? Essa é uma coisa que não é muito comentada no filme, né, e é a coisa que é acrescentada aí nesse trailer. Mas é bem interessante, porque é aí que surge toda a interação que é muito parecida com a do filme. Essa falta da cena seguinte, apareceu o Shang Tsung lá, com a mão pra cima, assim, It has begun! Tá ligado? Nossa, mano. Aí seria de matar, né, cara? E falando em Shang Tsung, rapaz, a gente tem que comentar agora da versão dublada que saiu na Warner Bros Brasil. Esse trailer que eles liberaram, o primeiro que a gente viu, né, sem groselha, sem nada, eles mostraram ali as vozes de cada um dos personagens, né, pelo menos que comentam naquele trailer, no nosso idioma. E a do Shang Tsung, especificamente, é igual a do filme da década de 90, Alain. Olha que beleza, mano! Mas se eu tô certo, eles usaram o dublador do Kerry Takawa pra fazer, em português, né, pra fazer a voz do Shang Tsung, porque a hora que eu ouvi a voz, falei, cara, é ele. Eu também senti a mesma coisa quando eu escutei essa voz, entendeu? Comenta aqui embaixo se a gente estiver exagerando, mas eu acredito que seja isso mesmo. Já os outros personagens ali, eu achei que todas as vozes se encaixaram muito bem, menos a do Scorpion, que eu achei um tanto estranha, cara. Quando ele fala ali, eu não vou nem mencionar a parte que ele fala VEM AQUI AGORA, entendeu? É foda, mano. Porque eu sei que eles estão traduzindo pra nossa língua, tem que fazer isso, então, mas por que que eles não deixam GET OVER HERE, do jeito que tava mesmo? Tá bom, tá tranquilo. Eles podiam até fazer o que eles fizeram no filme, lá. VEM AQUI! Tá ligado? A voz dele não traz ameaça. É, o problema, sabe o que que foi? Porque ele não fala GET OVER HERE NOW, entendeu? Pois é. Na versão portuguesa, ele fala, VEM AQUI AGORA. Esse é o problema. É, isso é uma coisa que, pra quem é muito fã de Mortal Kombat, desde os primórdios aí, cara, se incomoda um pouco, porque todo mundo sabe que traduzir certas frases de impacto do jogo pra uma outra mídia, assim, fica um tanto estranho. A gente sabe disso. Já as outras vozes, cara, a da Sony eu gostei demais, a do Raiden ficou bem legal, e são dubladores bem conhecidos, cara. Eu sou péssimo pra poder lembrar os nomes assim, mas todas as vozes que eu escutei ali, tirando do Scorpion, que eu achava um tanto estranho, né, que eu não lembrei quem que era de fato, eu já ouvi em outras obras bem famosas aí, seja de séries ou de filmes, Alain. Eu também me senti muito familiar com as vozes. Vou falar pra você que não conheço, tintim por tintim ali dos dubladores, pra falar, cara, essa voz é digital, cara, aqui. Até mesmo porque, pela conversa que a gente teve com o Ricardo Juarez, né, quando ele comentou que, às vezes, ele vai lá e faz a voz digital por cima, eu falo, mas foi você? Exatamente, cara. A gente espera uma coisa e vem outra, mas, de um modo geral ali, são vozes muito boas, são vozes que eu senti que encaixaram muito bem. Só o Scorpion mesmo que... Ah, eu achei que ficou menos ameaçadora, sabe? O Scorpion, ele tem uma voz grave, uma voz que você sente o peso do que ele passou, sabe? É, e falando em voz grave, a voz do Quan Chi, meu amigo, hein? É, ficou da hora. Ficou muito bom, caramba, mano. Eu vou assistir o filme dublado e legendado, duas vezes. Não adianta, porque a gente vai fazer review do filme aqui no canal pra vocês, quando ele sair. A gente vai fazer uma análise dele completíssima pra vocês. Tá chegando aí, meus amigos, dia 12 de abril, lança a versão digital aí, e dia 28 de abril, lança a versão em Blu-ray. Então, fiquem ligados aí pra vocês adquirirem. A gente vai fazer o possível pra poder conseguir essa cópia digital aí, pra gente poder assistir e já trazer uma análise batuta aqui pra vocês. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou sobre essas questões aqui do IMDB, desses caras aqui que fazem as vozes do Taqueda, do Kung Jin, até mesmo aquela do Smoke que apareceu um pouco ali embaixo. O que vocês pensam a respeito disso, entendeu? Lembrando que isso aqui é apenas um rumor, tá? Uma especulação, não tem nada confirmado, até porque o IMDB a gente pode editar. Então, se vocês viram isso aí em algum outro lugar, cara, não levem isso como 100% certeza, tá? Porque pode mudar a qualquer momento. E sobre o filme também, quais as expectativas de vocês? A gente vai adorar ver a opinião de cada um. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, seus dois molhados, é um poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Fomos! Tchau, 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 tchau